Na cidade de Três Pontas, um casal ficou ferido após um acidente. As câmeras de segurança registraram a batida entre uma moto e um carro. Põe no ar. Câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo uma moto e um carro em Três Pontas. Repare o momento exato da batida. Segundo a PM, o carro não teria parado em um cruzamento e atingiu a motocicleta. Nela estava um casal de 18 e 16 anos que acabou sendo arremessado contra o muro de uma casa. O motorista do carro e um passageiro teriam fugido. Eles ainda não foram encontrados pela polícia.